Arthur Brown, tem uma analogia que eu queria que você fizesse, porque o proibido, a gente chegou a falar sobre o proibidão e agora a gente tem como traçar um paralelo, porque o proibidão antigo, o que era proibido era mais a pegada sexual, eu percebia que os caras maquiavam, tipo, aqui tinha aquele CD1 e o CD2 que os caras entregavam, e depois ele veio evoluindo e foram marginalizando, tipo, os caras falando sobre a realidade da favela e alguns começaram a estimular o crime, e aí surgiu um outro tipo de proibidão, porque o proibidão anterior era algo envolvido com a moral, era palavras de baixo calão e tal, e aí veio mais pra cá, e aí surgiram aqueles funks que realmente são proibidões, proibidos por lei, na verdade, né, porque os outros funks eram tipo assim, se você dosa a faixa etária, se você dosasse a faixa etária, por exemplo, vai tocar num baile funk depois das 10 horas da noite, onde só terão adultos, não era proibidão, era proibidão pra tocar mais cedo ou tocar na rádio, mas depois começou a surgir um tipo de proibidão que falava de crime, coisa e tal, e esse aí era proibido por lei, tem como traçar um paralelo disso, e quando que isso começou a acontecer, porque teve, tem um funk, por exemplo, que abre o filme Tropa de Elite 1, que ele, que é o rap das armas, ele fala sobre, fala sobre o traficante desafiando todas, todas, é, o morro, o dedê, é ruim de invadir, nós que os alemão, porque aquilo não tem mole nem praia, vem falando as instituições, né, é, vem falando as instituições. Então isso aí foi aquilo que a gente falou no começo, cara, tipo assim, isso aí é o retrato do que eles veem na comunidade, a gente não pode querer comparar uma pessoa que vive a comunidade com uma pessoa que vive no asfalto, é diferente, entendeu? Eu não tenho filhos, né, mas tipo assim, o tratamento é diferente, a pessoa da comunidade quando ela acorda, ela vai pra escola ou vai pro trabalho, no caminho dela, sair da casa dela até o asfalto, ela vai passar pela barricada, vai passar pelo cara vendendo alguma coisa, vai passar pelo cara segurando alguma coisa, ela tá vendo aquilo ali, é o dia a dia dela. Quando ela volta pra casa, ela vai jogar o futebolzinho dela na rua, vai brincar de pique, tá brincando de pique ali no meio daquilo tudo. Ou, ah, mas não tem mais pique, hoje é telefone celular, beleza, vai ficar com o telefone celular ali, vendo o joguinho dela, no meio daquilo tudo, diferente de uma criança que está no asfalto. Então, isso acontece muito com o rap americano, você pega as letras das músicas americanas, se você traduzir, é igual ou pior do que toca aqui. Só que tá em inglês, ninguém entende, quem entende inglês sabe o que tá falando. Mas o pessoal dança, uuuh, uuuh, uuuh. Tinha aquela que tocou na Xuxa também, que aí depois o pessoal, olha o que tocava na Xuxa antigamente, era uma música em inglês, era My neck, my back, lick my pussy, né. Não, cara, don't wanna show dick band. Não gosto de tudo. Que era pesado. Não gosto de tudo. E, cara, você falou algo que é interessante. Quando o cara conta a realidade da favela, eu levo na boa. Agora, quando o cara invoca a facção e escolhe, mas, irmão, ele escolhe, mas ele delimita onde ele pode cantar, por exemplo. Agora, eu só posso tocar em regiões de determinada facção, não pode ir mais na outra. Mas o camarada parece que canta com orgulho o nome daquilo. E aí, quando parte nesse viés, aí eu já acho preocupante, né. Até porque é crime. Eu falei que na realidade dele, ele quando canta essa música homenageando um vagabundo, uma facção, ele é ovacionado pelos vagabundos da facção. Então, pra ele, esse reconhecimento por parte daqueles caras que são os donos do morro, é a glória. Então, a gente entra num problema cultural, realmente. Cara, eu acho que é um problema cultural e eu acho que é um problema de educação também, né, cara. Porque, tipo assim, eu acho que a educação, quando eu digo educação, não é o cara ser educado, né. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Não é isso. É a educação, né. Porque parece que aqui no Brasil, cada vez mais... É o papel do Estado que tu tá falando. Então, cada vez mais, os políticos não querem dar educação pra quê? Porque se você der educação, o povo vai ficar inteligente, o povo vai ficar esperto. Então, o povo vai começar a se atentar ao que tá errado. Então, quando você não dá educação, é muito mais fácil você usar de manobra a maioria que não tem educação. Que tu chega lá, começa a mentir, começa a falar um monte de coisa. O cara, pô, é, pô, é, pô, é. Então, acho que tudo é... Anda tudo junto. Educação, saúde e segurança pública. Deixa eu te falar muita coisa, por exemplo. Eu vou... Moreiro, todo mundo, o público que nos acompanha sabe disso. Eu morei em favela até os meus 23 anos de idade, né. E acabei, comecei a estudar, comecei a buscar novas perspectivas e saí de lá. Mas enquanto eu tava lá, parecia que pra mim, a minha realidade seria aquela ali pra sempre. Eu teria que arrumar um emprego local ali... Então, aí é que eu te falo. Quando você acordava, você via o quê? Ah, cara, via muito... A depender do período, eu via gente morta na esquina da minha rua, na época dos justiceiros. Aí mudava, do nada virava tráfico. Aí tu já via os moleques do tráfico. Aí via o moleque que, pô, parava de ir na escola. Aí tu olhava, caraca, mas não foi pra escola ontem não, por quê? Cara, já tomei um corridão da polícia já, porque eu tava perto do moleque. Quando eu vi que a polícia tava chegando, eu corri. Podia ter me dado até muito mal. Tava perto do vagabundo e corri. Então, isso é que eu falei, é a realidade do dia a dia, cara. Aí, por que que eu tô desenhando isso? Porque na minha cabeça, aquilo ali pra mim era o limite. Pô, vou ter que viver aqui, vou ter que viver, morrer aqui, trabalhar por aqui, conhecer uma menina daqui, criar meus filhos aqui. Na minha cabeça. Até que houve um momento que eu quebrei a bolha e tal. Será que na cabeça do funkeiro local, ele pensa assim, pô, meu irmão, pelo menos esses caras aqui me ovacionam. Eles pagam, eu toco baile, eu não vou ter futuro lá fora, às vezes, pô, eu não me expresso muito bem, não falo muito bem, não estudei. Eles não vão me dar oportunidade lá fora. Então, eu vou cantar o que agrada aqui dentro. Pode ser isso também? Cara, eu acho que pode ser também isso. É até difícil falar do que uma pessoa pode pensar, né? Eu não posso falar aquilo que você... Que é a sua vida. Mas eu acho que é a falta de oportunidade. Acho que é a falta de oportunidade, entendeu? Falta de oportunidade. Ter sempre uma pessoa pra direcionar o caminho certo. E a gente acaba sendo, batendo a mesma até que a educação, cara. Não, e onde você abre um espaço, alguém vai preencher, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando o funk era o funk merda, já tinha aqueles funks conscientizando. Você começa a valorizar mais, fazer festivais. Ó, vamos fazer festivais. Eu quero dizer coisa cultural. De funks com letras de... Pô, de cunho social e positivo. Só que hoje é aquilo... Você vai deixando os caras fazendo do jeito que quer, daqui a pouco vai um preenchendo aqui, outro preenchendo ali... Só que hoje é aquilo que eu falo também, tipo assim, hoje tá tudo explícito na internet, cara. Aí a gente volta lá atrás de novo. O proibidão sempre existiu. Só que quem só tinha acesso ao proibidão, lá atrás, quem era amigo do DJ da comunidade, que ele gravava um cassete ou gravava um CD, aí você pegava, reproduzia... Pô, quantas e quantas vezes eu na porta da via show, os carros chegavam tudo com sol, só ouvindo o proibidão. Você tem a impressão, Tomarão? Que muitas vezes pelos traficantes... E hoje tá tudo explícito na internet. Não, e se pelos traficantes promoverem aquele baile dentro da favela, e de uma certa forma, porra, é uma diversão, um momento de diversão, de alegria, que ele proporciona àqueles moradores, eles acabam sendo valorizados por isso. É, porque... Assim, as pessoas falam, porra, olha o que esse cara tá proporcionando pra mim, olha que baile maneiro, olha que momento maneiro que eu tô vivendo, coisa que o Estado não providenciou aquele... Porque a pessoa que tá ali, ela de repente não vai ter um poder aquisitivo de sair e curtir um show em uma casa de show que o ingresso vai ser duas vezes, três vezes mais caro do que custa, poder tomar uma cerveja, poder tomar um drink, tomar uma vodka, tomar um energético. Porque a gente sabe que é tudo mais caro, entendeu? E na favela é tudo mais barato, gente. Esse é o problema, entendeu? É uma questão, tipo assim... Cara, é mexer em agulha no palheiro. Porque se você parar pra analisar, cara, tipo assim... Quem mora na favela, a grande maioria não é pessoa ruim, entendeu? Mas os DJs que tocam na favela, geralmente eles ficam limitados a tocarem ali? Ou... Cara, eu acho que hoje não. Eu acho que hoje já teve uma época lá atrás onde você só podia tocar na sua área. Acho que hoje já tá todo mundo circulando tranquilo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.